Queridos amigos e irmãos, iniciamos nossa reflexão e estudo da Exortação Apostólica do Papa Francisco Amores Letizia, Alegria do Amor. Nove capítulos, num documento de 268 páginas, longo e completo. Esta Exortação sobre a Alegria do Amor foi lançada na sexta-feira, 8 de abril passado, no Vaticano. E assim, com esta Exortação, o Papa Francisco encerra o percurso de dois sínodos dedicados à família. A Alegria do Amor, que se vive nas famílias, é também o júbilo da Igreja. Apesar dos numerosos sinais de crise no matrimônio, como foi observado pelos padres sinodais, o desejo de família permanece vivo, especialmente entre os jovens. Isto incentiva a Igreja. Como resposta a este anseio, o anúncio cristão sobre a família é verdadeiramente uma boa notícia. O caminho sinodal permitiu analisar a situação das famílias no mundo atual, alargar a nossa perspectiva e reavivar a nossa consciência sobre a importância do matrimônio e da família. Ao mesmo tempo, a complexidade dos temas tratados mostra a necessidade de continuar a aprofundar com liberdade algumas questões doutrinárias, morais, espirituais e pastorais. Por isso, o Papa deixa aberta a reflexão e diz que a reflexão dos pastores e dos teólogos, se for fiel à Igreja, honesta, realista e criativa, nos ajudará a alcançar uma maior clareza. Os debates que se dão nos meios de comunicação ou nas publicações e mesmo entre ministros da Igreja estendem-se desde o desejo desenfreado de mudar tudo sem suficiente reflexão ou fundamentação até a atitude que pretende resolver tudo através da aplicação de normas gerais ou deduzindo conclusões excessivas de algumas reflexões teológicas. O Papa Francisco, recordando que o tempo é superior ao espaço, quer reiterar que nem todas as discussões doutrinais, morais ou pastorais devem ser resolvidas através de intervenções do magistério. Naturalmente, na Igreja é necessária uma unidade de doutrina e de praxis, mas isto não impede que existam maneiras diferentes de interpretar alguns aspectos da doutrina ou algumas consequências que decorrem dela. Assim, o Papa diz que deve acontecer até que o Espírito nos conduza à verdade completa, isto é, quando nos introduzir perfeitamente no mistério de Cristo e pudermos ver tudo com o seu olhar. Além disso, o Papa diz que em cada país ou região é possível buscar soluções mais enculturadas, atentas às tradições e aos desafios locais. De fato, as culturas são muito diferentes entre si e cada princípio geral. O Papa reconhece que o caminho sinodal se revestiu de uma grande beleza e proporcionou muita luz e agradece as contribuições que o ajudaram a considerar em toda a sua amplitude, a considerar os problemas das famílias do mundo inteiro. O conjunto das intervenções dos padres, que ele ouviu com atenção constante, pareceu a ele um precioso poliedro formado por muitas preocupações legítimas e questões honestas e sinceras. Com isso, o Papa redigiu esta exortação apostólica pós-sinodal, que recolhe contribuições dos dois sínodos recentes sobre a família, acrescentando depois outras considerações para orientar a reflexão, o diálogo e a prática pastoral. E, simultaneamente, oferece coragem, estímulo e ajuda às famílias na sua doação e nas suas dificuldades. Esta exortação adquire um significado especial no contexto deste ano jubilar da misericórdia. Em primeiro lugar, porque pode ser considerada como uma proposta para as famílias cristãs, que as estimule a apreciar os dons do matrimônio e da família e a manter um amor forte e cheio de valores, como a generosidade, o compromisso, a fidelidade e a paciência. Em segundo lugar, porque se propõe encorajar todos a serem sinais de misericórdia e proximidade para a vida familiar, onde esta não se realize perfeitamente ou não se desenrole em paz e alegria. O texto da exortação apostólica começa com uma abertura inspirada na Sagrada Escritura, que lhe dá o tom adequado. A partir disso, se considera a situação atual das famílias, para manter os pés assentes na terra. Depois, são lembrados alguns elementos essenciais da doutrina da Igreja sobre o matrimônio e a família, seguindo-se os dois capítulos centrais dedicados ao amor. Em seguida, o Papa destaca alguns caminhos pastorais que nos levam a construir famílias sólidas e fecundas sobre o plano de Deus. E dedica um capítulo à educação dos filhos. Depois, encontramos um convite à misericórdia e ao discernimento pastoral perante situações que não correspondem plenamente ao que o Senhor nos propõe. E, finalmente, são traçadas breves linhas de espiritualidade familiar. Devido à riqueza que os dois anos de reflexão do caminho sinodal ofereceram, esta exortação aborda com diferentes estilos muitos e variados temas. Isto explica a sua inevitável extensão. Por isso, o Papa Francisco nos aconselha a fazer uma leitura, a não fazer uma leitura geral apressada. Diz ele que será de maior proveito, tanto para as famílias como para os agentes de pastoral familiar, aprofundar pacientemente uma parte de cada vez ou procurar nela aquilo que precisa em cada circunstância concretas. É provável, por exemplo, que os esposos se identifiquem mais com o quarto e o quinto capítulo, que os agentes pastorais tenham especial interesse pelo capítulo sexto e que todos se sintam muito interpelados pelo oitavo. É importante que cada um, através da leitura, se sinta chamado a cuidar com amor da vida das famílias. porque elas não são, diz o Papa, um problema. São, sobretudo, uma oportunidade. O capítulo de abertura, o primeiro capítulo, é uma reflexão sobre as Escrituras. Nele, o Papa recorda que a Bíblia aparece cheia de famílias, gerações, história de amor e de crises familiares. O casal que ama e gera a vida é a verdadeira escultura viva, não a de pedra ou de ouro, que o decálogo proíbe, capaz de manifestar Deus, Criador e Salvador. Por isso, o amor fecundo chega a ser o símbolo das realidades íntimas de Deus. E neste capítulo, há uma exigência positiva da descrição de Eva no Gênesis como companheira auxiliar de Adão. A Bíblia aparece cheia de famílias, gerações, histórias de amor e de crises familiares, desde as primeiras páginas, onde entra em cena a família de Adão e Eva com o seu peso de violência, mas também com a força da vida que continua até as últimas páginas, onde aparecem as núpcias da esposa e do cordeiro. As duas casas de que fala Jesus, construídas horas sobre a rocha, horas sobre a areia, representam muitas situações familiares criadas pela liberdade de quantos habitam nelas. Porque, como escreve um poeta argentino, amigo do Papa, toda a casa é um candelabro. E nós iremos, ao longo destas reflexões, entrar na riqueza, na beleza da exortação apostólica Amores Letizia do Papa Francisco, descobrindo a beleza do amor dentro da família. E, assim, animados por esta reflexão, procurar viver melhor as relações dentro de casa, entre esposo e esposa, entre pais e filhos, uma atenção atenciosa de modo especial àqueles irmãos que passam por situações difíceis que exigem de nossa parte compreensão e misericórdia. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.